Um dia descobrimos que beijar uma pessoa pra esquecer a outra é bobagem. Você não só não esquece a outra pessoa, como pensa muito mais nela. Um dia descobrimos que se apaixonar é inevitável. Um dia percebemos que as melhores provas de amor são as mais simples. Um dia percebemos que o comum não nos atrai. Um dia saberemos que ser classificado como bonzinho não é bom. Um dia perceberemos que a pessoa que nunca te liga é a que mais pensa em você. Um dia perceberemos que somos muito importantes pra alguém, mas não damos valor a isso. Um dia perceberemos como aquele amigo faz falta, mas aí já é tarde demais. Um dia descobrimos que apesar de viver quase um século, esse tempo todo não é o suficiente para realizarmos todos os nossos sonhos. Para beijarmos todas as bocas que nos atraem, para dizer o que tem que ser dito. O jeito é, ou nos conformamos com a falta de alguma coisa na nossa vida, ou lutamos pra realizar todas as nossas loucuras.